Um dia, como qualquer outro dia, O Senhor me criou para uma grande missão. Um jovem, como qualquer outro jovem, O Senhor me chamou para uma grande missão. Eu nada sabia, eu nada entendia, Eu nada previa de uma grande missão. Eu me encantei, me apaixonei, O barco larguei, por uma grande missão. Eu disse sim, ó Senhor, Eu disse sim por aí.